Boa tarde a todos. É um tema que interessa a todos nós, o conhecimento, o autoconhecimento. Essa questão de Kardec, a 919, quando ele faz essa pergunta ao plano espiritual, qual o meio mais prático para se melhorar nesta vida e resistir ao mal? Então, essa mensagem, quem dá é Santo Agostinho, esse espírito que nos é conhecido por Santo Agostinho, ele inicia a sua mensagem com uma resposta, com a repetição de um dístico, conhece-te a ti mesmo. Dístico é uma estrofe com dois versos, que era encontrada no templo de Apolo em Delfos. Então, tinha esse disco, conhece-te a ti mesmo. Os filósofos antigos utilizavam esse disco como instrumento de ensino com os seus discípulos. Temos Sócrates como pai da filosofia. Vários momentos se passa com seu discípulo em função dessa interrogação, esse processo de autoanálise, conhece-te a ti mesmo. Desde aquela época, antes de Cristo, a pergunta e a frase, conhece-te a ti mesmo. Qual era o questionamento? Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Essas questões sempre existiram. E até hoje, nós mantemos com as mesmas perguntas. Quem eu sou? Qual a finalidade da minha vida? Qual a finalidade dessas situações que eu vivo? Então, essa situação constrangedora dessas perguntas e muitas vezes a constrangimento da falta de resposta é em função de quê? Do desconhecimento, da ignorância no sentido de ignorar essas perguntas e essas respostas. Então, quando Sócrates coloca junto aos seus discípulos, em vários livros, é colocado que ele passa horas em processo de reflexão, de autoanálise, calado. Por que não é o outro que me responde isso? Sou eu. É quando a gente para de buscar a resposta lá fora da gente. Começa a buscar dentro de nós, porque todas as respostas se encontram dentro de nós. Então, Kardec, quando faz essa pergunta, e Santo Agostinho, a resposta do próprio sábio, ele fala, conhece a ti mesmo. Santo Agostinho, no final dessa questão 919, ele fala o seguinte. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. O que é isso? A incerteza do futuro. É isso que ele coloca aqui. É isso que a gente vem eliminar. Visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção, por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. E agora vos damos instruções, que cada um de vós se ache encarregado de espalhar. Com este objetivo, é que ditamos o livro dos espíritos. Então, Santo Agostinho aqui fala o seguinte. O objetivo no início dos fenômenos, os fenômenos mediúnicos, foi chamar a nossa atenção. Esse era o único objetivo do fenômeno mediúnico. Chamou a nossa atenção. Agora, presta atenção que eles vão tratar do futuro. Vai eliminar toda a ideia do nada. Se alguém tem alguma dúvida, será dissipado. E vós podereis espalhar. O que ele diz? Nós seremos disseminadores dessas ideias. Nós seremos multiplicadores do conhecimento. Que a doutrina espírita vem fazer o quê? Descortinar. Tirar e levantar o véu daquilo que se chamava oculto ou misterioso. Essa é a ideia que Santo Agostinho traz com a doutrina espírita. Continuando. Então, quando ele fala que o nosso desconhecimento e o nosso despreparo em função desse autoconhecimento e do conhecimento sobre de onde nós viemos e para onde nós vamos, essa ignorância é que leva e que gera atos de própria irresponsabilidade da alma. Quando você desconhece, você causa atitudes e comportamentos que vão gerar o quê? Dores e sofrimentos. Então, a maioria de nós, por desconhecermos ou por ignorarmos as leis e o conhecimento da doutrina espírita e as leis de Deus, as pessoas cometem atos, passam a ter posturas que vão de encontro com essa lei e atropelam-se na própria vida, gerando a dor, gerando o sofrimento. E a criatura que tem o conhecimento, que é a chave, é a chave da vida plena. Esse conhecimento é a chave do progresso individual. É ele que vai dar na criatura, através desse conhecimento, a possibilidade desse progresso. Não só individual, mas quando se tem o progresso individual, nós vamos pensar no progresso da humanidade como um todo. Que nós somos os membros e somos os formadores dessa humanidade. Então, não há como se pensar em conhecer-se a si mesmo sem a base que a doutrina espírita nos oferece. Porque a doutrina espírita, ela vem nos explicar, ela vem nos esmiuçar, através dos próprios espíritos, a lei e a vida espiritual. Não há como se falar em conhecimento e misericórdia divina sem falarmos em reencarnação. Porque sem reencarnação, é improvável entendermos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, o processo da reencarnação, de uma forma muito síntese que eu vou falar agora, principalmente para aqueles que chegam a casa pela primeira vez, a gente tem que compreender. Por que eu quero me conhecer? Conhece-te a si mesmo. Para quê? Se eu não tive um antes e não vou ter um futuro, para quem pensa assim. Se a vida é só o presente. Nós vamos entender que não. Santo Agostinho vem tirar essa ideia que o futuro não existe. O futuro é certo. Então, a reencarnação é o processo que nos explica. Deus nos criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecimento da lei. Simples e ignorantes. Então, a base dessa criação aqui como simples e ignorante, e tem como um objetivo, se nós imaginarmos uma seta de infinito, chegando como finalidade, no ponto alto dessa seta, a perfeição. Então, qual é a finalidade do espírito quando ele é criado simples e ignorante? A perfeição. Reparem que existe um hiato espacial entre esse processo de criação e esse fim, que é a perfeição. Porque todos foram criados iguais. Não existe concessão, não existe privilégio, não existe carterada. Todos foram criados assim. Esse meio é constituído de trabalho e muito estudo. O que vai diferir um espírito do outro é o esforço que ele vai empenhar no caminhar até essa perfeição. Assim como nós, assim como os alunos. Alguns alunos dormem, alguns alunos vão brincar na hora da aula, outros alunos vão para o colégio para estudar. Uns passam de ano, outros ficam na recuperação, e outros ficam na mesma série que não conseguem a aprovação. E assim é a vida também nossa, de encarnada aqui no planeta Terra, que nada mais é do que uma grande escola, onde estamos todos reunidos, mas cada um de nós se encontra numa série diferente do outro. Às vezes na mesma família, mas cada um se encontra numa série diferente. Ou seja, as avaliações serão proporcionais ao nível de conhecimento da série que aquele aluno está inscrito. Então, não tem privilégio. O que tem é trabalho. Ah, então, o que vamos dizer de um espírito como Biserra de Menezes, um São Francisco de Assis? Espírito que foram criados simples e ignorantes. Talvez muito mais antigo do que nós. Mas que foi todo o mérito do Cristo. Idem, qual é o mérito? O trabalho pessoal, o esforço e o sacrifício. Nada cai do céu igual chuva. Tudo é lei de esforço. Quando você tem o conhecimento da lei divina, você caminha melhor. Quando nós conhecemos o mapa de uma estrada que nós vamos passear, de um bairro que nós vamos, nós vamos andar melhor. Quando se tem o conhecimento, que é a chave desse desenvolvimento. Então, o espírito, nesse momento que ele está no trabalho, quando ele desencarna, que ele se desenfaixa dessas faixas, que a gente se desenfaixa dessas vibrações mais materiais, da própria matéria, quando ele se encontra na erraticidade, que é o período que encerra entre uma encarnação e outra, o que esse espírito faz? Ele observa a própria vida. Ele faz um inventário do que ele fez. Como ele viveu em relação à sua família, como é que ele lidou com a questão dos empregos, como é que ele lidou, como é que ele fazia, como é que ele elaborava as questões afetivas, as questões financeiras, as frustrações. Então, é um inventário que esse espírito faz da vida que ele teve. Ele aprendeu? Claro que aprendeu. Ninguém vem para cá sem levar nada. Aprendeu. Descobriu que teve dificuldade nesse setor. Descobriu que não entendeu, que não conseguiu vencer aquela querela ali com aquela fulana ali de tal. Essa é a vida do espírito. Na erraticidade. A visão dele é diferente. Ele não está mais preso. O que era importante passa de ser, não tem mais menor importância. Então, é como se ele, né, chegasse ao cume de uma montanha, sai do só pé, a base da montanha enquanto está encarnado, e desencarnado ele está no cume dessa montanha. Então, ele olha. Olha por onde eu andei, ó. As dificuldades que eu tive ali, ó, naquela situação. Olha só, como eu dei volta e rodei em círculo tanto tempo naquilo ali. Olha como é que... Porque ele está na parte mais alta do cume da montanha. Olha quanto e na falta eu caminhar agora. Ele lá tem que caminhar. Ih, eu vou viver essa situação, vou ter que... Ih, aquilo ali que não deu certo, vai aparecer ali de novo, ó. Vou me preparar. É quando ele começa a se preparar. Então, tudo aquilo que a alma, né, que o ser dele aprendeu das outras vidas, isso é indestrutível, isso é um capital. É um capital que só se evoluma. Isso é um capital inalienável, intransferível, é da própria criatura. É tudo aquilo que ela acumulou. Então, esse espírito, diante daquilo que ele tem de conquista e diante daquilo que ele necessita conquistar, ele se prepara para o retorno à matéria. O retorno à carne, somente no estágio material, é que ele vai poder colocar em prova aquilo que ele se preparou para ver se ele já faz conquista. como é que no plano espiritual ele vai ver se aprendeu a lidar com dinheiro? Lá não tem dinheiro. Como é que ele vai aprender, saber se ele realmente aprendeu a ter paciência se lá no plano espiritual não tem trânsito? Eu acho que não tem, né? Lidar com algumas mortes trágicas. Está vendo o espírito morrer? Não tem. Então, ele precisa de algumas situações para colocar em prática a fé dele, a questão de saúde, como é que é a resignação diante das frustrações. O corpo dele nada mais é do que o resultado do que ele fez. Ele impregnou no próprio perispírito as doenças dele. Ele vai comer da própria comida que ele fez. Então, todas as sementes que ele plantou na outra vida irão germinar ou boas ou mais. Por isso que o homem é herdeiro de si mesmo. Ele constrói a sua própria vida. Não é culpa de Deus nem de ninguém. O que você plantou? Você vai colher. Então, esse espírito retorna à vida. Como é que vai fazer a junção com o corpo físico? Esse espírito através do perispírito, que é o corpo perispiritual que chamamos, é o corpo fluídico, é a ligação, é o laço que une o espírito, a matéria, é esse corpo intermediário que vem se juntando, se unindo, molécula a molécula, fibra por fibra durante o processo da gestação. E se conclui totalmente na hora do nascimento lá do bebê. Esse perispírito, conforme ele vai se unindo ao corpo físico, a vibração, né, do espírito, o conhecimento que o espírito tem, as suas potências, quando chega na matéria, o corpo material encerra encerra esse corpo espiritual, funciona como um abafador, apesar que o espírito continua irradiando, mas não mais na sua pungência. Então, o corpo material é esse apagador. Então, essa vibração do perispírito diminui, a oclusão na carne que chamamos, o que que acontece? Vai restringir quem? A memória. A memória foi recondicionada a uma ou outra situação. Então, tudo aquilo que ele imaginou que vai fazer, deixou de fazer, o que acontece? Essa memória está ali dentro, mas está precisando o quê? Ser novamente movimentada para ser relembrada. Então, é quando o espírito volta, né, à carne, mas ele continua se revelando, revelando através dos seus próprios antecedentes. Eu posso não ter memória completa da minha vida anterior, mas eu me revelo como? Pelo meu gosto, as minhas habilidades para uma área, não tenho habilidade para outra, que a gente chama das ideias inatas, o meu temperamento, as minhas impressões de simpatia por um, antipatia por outra, o meu caráter. Isso tudo revela quem eu sou. Então, continuo dando dicas de quem eu sou como espírito. Reparem bem, está ali um espírito. Por isso, a gente vê uma criança, ali tem um espírito imortal, não tem um bebezinho. Está num corpo de bebê, mas é um espírito com todas as suas tendências, ó, demonstrando e que cabe aos pais o processo da reeducação que o espírito depois vai continuar, o seu próprio processo de reeducação com a vida. Por isso que Platão fala, o que que é aprender? Aprender é recordar. Nada mais é do que recordar. Quantas vezes a gente começa a ler e fala, eu sabia disso, nem que eu sabia disso, não sei, isso aqui para mim é fácil. A gente só está, na maioria da vida, recordando algumas situações. então a gente tem que recordar mesmo o que que a gente veio fazer aqui. Por isso que a gente vem na casa espírita, por isso que a gente termina o estudo do evangelho e retorna para o capítulo 1 e o livro dos espíritos e o livro dos médios. Para quê? Para recordar. O que que a gente veio fazer aqui? A gente não veio aqui para perder tempo nem ficar se iludindo com a vida material, porque isso tudo vai ficar para aí. A gente vem aqui para recordar qual a finalidade real da minha vida. É sair daqui melhor do que eu entrei. Nós somos maravilhosos, nem ninguém maravilhoso aqui. Mas a gente poder falar assim, pô, sabe que nessa situação hoje eu já ajo melhor do que eu agia há 10, 20 anos atrás? Isso aqui eu já consigo fazer um pouquinho melhor. Isso é progresso. A natureza não dá salto. Então assim que... Nós não vamos nos comparar. Eu não tenho que me comparar com a Vânia, não tenho que comparar com a Maria, não tenho que comparar com ninguém. Eu comparo comigo mesmo. Olha como a situação acontecia, me acionava, olha como é que eu reagia. Agora eu já consigo entrar numa prece. Agora eu já consigo calar. Não força muito, né? Porque também não... não dá tanto. A gente fala assim, não força, né? Me ajuda, Senhor. Mas é assim que a gente vai testando e vai ampliando os nossos limites e passando a ter uma coisa que se chama o quê? Resistência. Nós passamos a ser mais resistentes, menos folha ao vento, menos vulnerável à própria vida. Bem, nascer, Kardec fala assim, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. Essa é a lei. A lei de sem cessar é a lei do progresso. É aprender a valorizar, então, essa bendita reencarnação que nós recebemos, que é a caridade divina, é a misericórdia divina, que nos permite nos reabilitarmos diante da lei, nos reabilitarmos diante do outro e nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência. É isso que nós não podemos esquecer. Kardec, sobre essa mensagem de Santo Agostinho, ele faz um comentário. Assim, olha. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Unicamente por não perscutarmos a natureza e o móvel. O que é o móvel dos nossos atos? O que motivou a eu agir dessa maneira? O que me acionou? Então, os nossos erros, nossas falhas, porque a gente não avalia. É como aquele profissional que não para para rever as ferramentas dele, para avaliar se a ferramenta de trabalho dele está ok. Ele não perde tempo quando avalia, não. Ele se torna mais produtivo, ele se torna mais eficiente. Tem gente que fala eu não posso perder tempo afiando o meu serrote. Eu tenho muito o que cortar de madeira, mas olha, um serrote cego não vai cortar nada. Então, isso não é perda de tempo. Reavaliar é parar e falar assim, deixa eu dar uma olhada nesse mapa aqui, deixa eu ver se eu estou andando certinho, né? E vamos perguntar. Eu sei que o homem não gosta de perguntar, né? Dá para eu andar com o homem na rua, dirigindo? O homem não pergunta. O homem tenta 10 lugares errados, a mulher que fica nervosa. A gente pergunta mesmo. Porque quem pergunta quer saber. A mulher não tem vergonha de perguntar. A mulher tem essa vantagem no ser espiritual, no psiquismo feminino, tem essa vantagem. Ela pergunta. Às vezes pergunta até demais, né? O que os homens falam. Mas eu acho que é por isso que é importante esse psiquismo masculino e feminino para... Às vezes a gente pergunta mesmo, olha, a ideia do outro, a gente passa a entender e nos direcionar melhor diante da vida. Na questão 625, Kardec pergunta assim ao plano espiritual. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem é o tipo mais perfeito? Jesus. Então, quando a gente vem aqui, que a gente reencarna com a finalidade de melhorar, qual é o modelo de melhoria? Quem é o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus. Nós vamos lembrar do tropismo, né? O processo de tropismo, tropismo divino. Então, quando a gente olha assim para aquela luz, não consegue mais voltar para a escuridão. É o tropismo divino que a gente quer acompanhar. Então, esse é o modelo. Esse é o guia. Bem, então, quando nós nos reunimos aqui na casa para estudar a doutrina espírita, para falar de evangelho, para falarmos das mensagens desse plano espiritual que nos convida ao processo de introspecção, de reforma, de melhoria, nós estamos aqui unidos em torno de Jesus. Todo o trabalho da casa, das casas que falam de bem, de bondade, de Deus, é em torno do Cristo. Então, o nosso padrão é o padrão cristão. Hoje em dia se fala muito em padrão, melhorar a qualidade das próprias atuações nos trabalhos. Qual é o teu padrão? Padrão, padrão cristão. Então, não nos cabe mais o comportamento diferente do comportamento cristão. Eu tenho que agir. A vida me convida a agir, mas eu vou agir diante e dentro dos padrões cristãos. E já está automatizado o padrão cristão dentro da maioria de nós? Não. Não está automatizado. Por isso, é necessário recordarmos sempre essas mensagens que vão nos sustentando, nos amparando. Quando a situação agravante se aparece, que nos aciona lá dentro aquele vulcão que ainda não está extinto, o que a gente já consegue fazer? Peraí, 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 peraí. Calma. O que Jesus nos ensinou sobre isso? O que a gente aprendeu lá na casa espírita, não é? O que eu ouvi naquele livro que falou, o que o doutor Bezerra falou sobre isso? Só eu passo por isso? Não. Só eu passo por esse tipo de situação problema? Não. O que vai mudar? A forma como eu vou proceder diante dessa situação. Não mais reagindo por impulso. Aprendendo a agir, quebrar o processo de reação, quebrar o processo do automatismo do impulso inferior e passar a nascer um homem novo. Agir. Sempre dá para fazer isso? Não. Às vezes, pá, o vulcão vem. E aí, eu vou fazer o quê? começar de novo. Fosse fácil, eu não estava aqui. Nenhum de nós estaríamos encarnados. Se nós estamos encarnados, estamos nesse processo, é porque queremos aprender, pelo menos. Nós já saímos do lugar comum de falar, eu faço o mesmo e é assim que eu vou fazer. Não. Eu fazia, eu não quero fazer mais. Quando eu puder, eu vou mudar. Esse é o padrão que eu quero seguir. A minha fidelidade é com Cristo. A minha fidelidade é com Cristo. Sei da minha distância com Jesus. Das imperfeições. Mas ele também sabe e nos aguarda. Ele sabe que a natureza não dá salto. É assim mesmo. Vamos tentando, tentando, tentando. Até que a gente vai pelo próprio processo. Puxa, eu me arrependi de ter feito isso. Puxa, quando eu passo em revista que eu olho, puxa, eu não devia ter falado daquela maneira, isso sentidamente, verdadeiramente, faz com que da próxima vez, aquela atitude já não seja mais tão explosiva como foi a primeira vez. Isso vai sendo aos pouquinhos. Porque ninguém é o que é de uma hora para a outra. Foram muitas encarnações rivalizando. Foram muitas reencarnações exaltando a personalidade dominadora, exaltando o poder, eu mando e você obedece. Foram muitas encarnações. Então não dá para botar isso numa caixinha pequenininha. Isso vai ser um processo de reeducação da própria espírito. Por quê? Porque estamos cansados de sofrer, de vivermos doentes. estamos cansados. Não aguentamos mais bater na mesma parede, na mesma tecla, que tem como essência sempre o orgulho e o egoísmo. É isso que são que o Agostinho nos convida a refletir. Por quê? Sofrem tanto? então nós vamos aprender a caminhar com o Cristo e tem um livro do espera aí acho que é Inspirações no volume 1 que ele fala assim que andar no padrão do Cristo é como se Jesus falasse assim caminhe nessa direção. Caminhe nessa direção a direção do amor então é como a gente falasse assim olha vamos mudar nessa direção que às vezes a gente anda indo rompante a direção do desencontro para andar na direção do amor na direção que Cristo nos sinaliza. Quando a gente começa a rever esses conceitos esses processos de reeducação a alma já deseja viver num clima de harmonia num clima de paz num clima de saúde é isso que todos nós buscamos nessa encarnação. Santo Agostinho ele fala ele nos conta em todo esse parágrafo ele fala vários conselhos porque Kardec perguntou assim pra ele concebemos toda essa sabedoria conhece a ti mesmo porém a dificuldade é precisamente de conhecer-se a si mesmo qual é o meio de conseguir qual é a técnica qual é o meio qual o caminho que o senhor faz pra conhecer a si mesmo aí ele responde assim fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia eu interrogava a minha consciência passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever se ninguém tivera motivo para de mim se queixar foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma então ao fim do dia ele passava em revista os atos dele nós fazíamos isso antes de dormir? como é que foi meu dia? né? perguntar a minha consciência eu faltei algum dever? dever moral deixei de fazer alguma coisa? alguém teve motivo de mim se queixar hoje? no dia de hoje de quanto a gente vai dormir? alguém teve algum motivo de se queixar de mim? foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma reforma? quem já fez reforma em casa sabe que é difícil reforma não é mole não é modificação de estrutura então é a ideia é essa reforma porque se não for para reformar se não for para modificar a gente já devia ter ficado lá no plano espiritual não é mesmo? já que a gente veio a gente tem que ter vindo aqui para aprender e só dá para aprender fazendo testando esse novo padrão padrão de comportamento cristal eu não vou agir mais pelo comportamento humano a minha reação tem que ser uma reação cristal dentro da lei que assim determina Jesus Chico Xavier em orações Chico Xavier ele fala assim olha sair melhor desta vida eis o meu único propósito e a minha constante preocupação se o espiritismo não conseguir me melhorar não sei o que há de ser de mim então a maior preocupação é sair dessa vida melhor do que ele entrou se o espiritismo não der jeito qual a outra doutrina qual a outra religião que seria capaz de fazer uma mudança uma reforma tão profunda na nossa maneira de ser Chico Xavier ele também no livro Chico Emmanuel essa questão né que Santo Agostinho fala da reforma né a doutrina espírita nos ajudando a nos reformar olha aqui o que Chico Xavier fala a doutrina espírita pode ser comparada a uma luz que nos foi entregue imaginemos uma lâmpada acesa imaginemos a lâmpada acesa sentimos aquela alegria imensa no primeiro momento uma felicidade muito grande descobrimos o que nós descobrimos aqui que a vida continua que estamos a caminho da perfeição daí dois três dias a luz vai nos iluminando e vamos nos conhecendo por dentro a maneira de uma casa abandonada há séculos entramos então nesse estado de inquietação de amargura que não devemos conservar precisamos manter a alegria de termos recebido aquela luz e devemos perseverar ainda mesmo que as imperfeições se evoluem dentro de nós como quem está reconstruindo a si mesmo então a doutrina espírita ela funciona a si mesmo no primeiro momento é aquela alegria olha que maravilha a vida continua eu hoje sou resultado mas conforme essa luz vai se adensando lá dentro a gente começa a se ver a gente para de olhar o outro no sentido de buscar no outro aquilo que incomoda em mim e passa a se olhar e lá dentro descobre uma casa abandonada há séculos porque a gente passou muitas reencarnações tomando conta da vida do outro e a gente vai ter que reconstruir dá vontade de sair correndo dá vontade de abandonar ah não quero mais isso não a verdade não é mole não quando a gente se olha mas vai para onde vai opção se alienar perder a consciência e não se enfrentar ou buscar fugas espetaculares que é a pior decepção que tem que vai ter que sempre retornar porque essa casa é minha casa mental eu vou ter que aprender a trabalhar dentro dela sou eu que vou ter que arregaçar as mangas e dar uma faxina nisso retirar aquilo aquele bando de entulho que eu fui colecionando ao longo dessas reencarnações que não me servem mais para nada só atrapalham a minha vida aqueles conceitos aqueles clichês preconceituosos pouco solidários e fraternos aquela visão egoísta orgulhosa que só atrapalha então é quando a gente vai ter que fazer essa reforma e essa modificação Santo Agostino continua dirigir pois a vós mesmos perguntas interrogai-vos sobre o que tem feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar será que a gente se perguntar o que que eu fiz qual foi o meu objetivo quando eu falei daquela maneira hein sabe quem tem coragem de se confessar não é confessar para os outros não nem para o padre né tem gente que não tem essa ideia é para si é para a própria consciência o que que as pessoas na maioria da gente falam ah eu respondi assim sabe por que me faltou com respeito é ou não outro dia eu escutei isso aí a gente está usando muito essa frase me faltou com respeito na realidade mexeu foi no nosso amor mesmo próprio lá no nosso milíndre acionou-me a suscetibilidade a gente tem uma visão distorcida ainda e a essência de tudo é o que foi o orgulho que foi mexido ah não é possível é o orgulho se a gente pegasse um funil largão o que que o funil vem fazendo ele vem né diminuindo aqui então a gente começa por que que eu respondi daquela maneira por que que eu agi daquela maneira por que que eu senti aquilo ali ah porque ele falou daquela maneira porque eu respondi assim porque ele quis dar a entender aí vamos diminuindo pá pá mas por que mas o que que eu senti quando a gente chega no finalzinho do funil meu orgulho foi mexido né pros dentistas eu falaria que é um tratamento de canal começa com uma bloca grandona vem diminuindo diminuindo dói pra caramba não dói tratamento de canal e linha no final o que que encontra o orgulho e o egoísmo mexeu no meu orgulho ah mas eu respondi mesmo eu fiz daquela maneira foi o orgulho orgulho ferido é que a gente escamoteia a gente bota aí uma faltou com respeito faltou com não é o nosso orgulho mesmo a gente ainda tem uma ideia da nossa personalidade pouco distorcida do que ela é na realidade então a gente vai aprendendo a se colocar no lugar que merece né eu costumo dizer que bom pra isso é andar de trem rapidinho a gente aprende a se colocar no lugar que merece tira o pé do lugar que dois colocam no teu então você para de ter se milindrar e se contrariar quando o outro mexe com a tua auto imagem então a ideia de Santo Agostinho é precisarmos nos desiludir porque o inferno está cheio de gente iludida não é isso que a gente fala a gente vai se desiludir desiludir comigo mesmo olha vou tirar minha máscara não é para os outros não é para mim mesmo sem autocomplacência sem autopiedade sem severidade e observar eu não sou porque aquele que se conhece aquele que conhece sua fragilidade ele caminha melhor conhecer o ponto de obstáculos é 50% do caminho resolvido é se olhar com mais isenção não estou falando em repressão nem de panela de pressão de emoções não se olhar olha olha como é que quando isso acontece isso aqui me aciona olha como é que eu reajo olha como é que nós temos dificuldade nessas situações que mexem com essa questão olha como é que rapidinho eu me exploto para a gente olhar sem essa máscara a gente vai caminhar bem melhor ele continua assim perguntai ainda mais Santo Agostinho ele vai fundo né se aprovesse a Deus chamar-me neste momento mas não vai chamar a gente agora teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada pode ser ocultado se Deus nos chamasse hoje como é que a gente temeria o olhar de alguém existe um provérbio turco que diz assim existem três coisas que os homens não conseguem escapar o olhar de Deus o grito da consciência e o golpe da morte então se nós fôssemos chamados fôssemos chamados hoje para o plano espiritual esse grito da consciência esse olhar de Deus nós estamos prontos pode parar e pensar nisso porque não tem o dia que Deus nos convidar a prestar conta com a nossa própria consciência é com a nossa própria consciência não tem Deus julgamento não existe isso é a nossa própria consciência aquela que as vezes a gente não consegue dormir sabe que fica ali vivendo o disco é aquilo ali é a nossa própria consciência Santo Agostinho continua o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do progresso individual quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações inquirir como qualificarias se praticada por outra pessoa eu estou em dúvida se eu fiz que está certo ou errado estou indecisa então ele diz para a gente fazer o seguinte pergunta como é que você vai classificar se for uma outra pessoa que fizer se a censurais no outro não a poderias ter por legítima quando for diz o seu autor pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça ou seja quem olhar para dentro de si não terá coragem de olhar o outro na condição de pecador como é que você olha o outro fazendo isso ah quando é meu filho que faz né quando é meu filho que quebra a janela porque jogou bola ah ele ele é tão animado ele é criança né ele é agitadinho agora quando é o filho do vizinho como eu falo o que é então para os meus amigos o entendimento para os meus amigos a compreensão para os meus amigos tudo de bom que eu sou o melhor advogado do mundo agora para os outros a lei é assim que deve ser não então é quando a gente pensa assim se fosse o outro fazendo aquilo eu ia entender por que que eu tenho por que que eu tenho que ser complacente demais com o que eu faço vocês reparem que quando é do nosso interesse a gente dá 10 mil justificativas nós somos os melhores advogados de defesa para os nossos afetos para os nossos afetos agora quando é o danado do outro que a gente não simpatiza a gente vai lá esmiúça o ato né você viu como ele olhou sabe até como olhou você viu como virou aí a gente vai vendo né a gente até para se defender a gente acusa não eu fiz isso porque ó que ela e ele e não sei quem até para se defender a gente se acusando a gente não sabe nem se defender sem acusar alguém então é isso que está convidando a gente como é que se age com o outro está em dúvida se você visse né um dia às vezes a gente está num banco está no supermercado essas situações com o calor a fila o outro que fura a fila coisas do dia a dia aí a gente às vezes vê umas situações que a gente faz como é que eu viria quando é o outro fazendo o que a gente fala ai que coisa horrível né fulano brigando por causa de fila fazendo barraco e a gente a gente às vezes não vai lá para fazer o barraco mas o barraco é mental ai que absurdo furando a fila não tem respeito se eu puder não vai lá mas lá dentro está um barraco danado ai a gente ainda está rindo ai que absurdo não podia botar devia chegar o guarda botar o cara para fora olha o que a gente montou dentro da nossa cabeça na realidade o que primeiro vem é emoção na primeira realidade são meus sentimentos que vão se traduzir em pensamentos para depois serem materializados mas as minhas emoções existiram eu não tenho como falar que elas não existem ainda elas estão deseducadas ai a gente precisa conversar como se conversa com uma criança peraí peraí você parou para pensar porque o outro está fazendo isso as vezes o outro realmente ainda é infantil é egoísta você já é diferente que bom que bom que você já é diferente as vezes o outro ainda pode fazer daquela maneira porque ele é ignorante ele não conhece aquilo que nós já conhecemos nós é que vamos ser cobrados então a gente não se preocupe com o outro não porque o outro ainda está na infância espiritual dele uma vez eu pensei mesmo eu falei puxa fulano não faz acontece não acontece nada comigo eu não posso dar um pio que todo mundo vem ai o guia falou assim eles podem você não pode mais ser recindente recindente acabou recindente nem direito a nada é o recindente sobre essa questão da projeção no outro Emmanuel fala assim conserta em ti aquilo que te desagrada em mim conserta em você o que está desagradando quando você me vê e tem aquela frase quanto mais Pedro fala de João menos sei de João e mais sei de Pedro porque a gente fala e põe pra fora daquilo que a gente sente não do outro é da gente mesmo Santo Agostinho continua procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos porquanto esses nenhum interesse tem em mascarar a verdade e Deus muitas vezes os coloca o vosso lado como um espelho a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria do que o faria um amigo então são as convivências mais difíceis que nos fazem crescer porque se nós vivêssemos somente com pessoas que gostam da gente elas iriam atenuar todas as nossas falhas elas iam concordar com tudo que a gente fala com tudo que a gente faz e não teria o desafio o outro que nos percebe com antipatia ele é claro ele se posiciona com aquilo que não está bom na gente mesmo que a gente não é um rascunho então ele posiciona quando ele até nos persegue o que que ele faz ele nos faz caminhar ele nos tira do lugar comum e nos faz buscar novos caminhos por isso que o inimigo faz crescer ele é acionado pela própria lei a Mariazinha fez aquilo de ruim comigo se não fosse a Mariazinha seu Joãozinha seu Pedrinho a própria lei vai acionar alguém para que aquela situação ocorra porque eu não tenho aquilo bem trabalhado dentro de mim por isso que fulano me aciona naquela brecha porque se eu não tivesse brecha se eu não tivesse o que aprender naquela situação ninguém iria me incomodar naquilo ali aquilo demonstra a falha e é justamente essa convivência difícil é que vai cutucar e falar assim ah você acha que está curadinha tá vamos ver como é que está aqui a tua paciência ó toque 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 ah não está não é assim às vezes a gente vive aqui no centro já está tão bem está tudo tão bonita tudo tão harmonia aí vai lá para fora aí vem aquela criatura e fala ah a gente fica rezando Deus dá-me paciência dá-me harmonia e fala ah você quer paciência vamos dar paciência para ela como é que vai tentar paciência aí vem aquela criatura na tua casa toque toque surpresa aí você descobre o que que é ganhar paciência é aprender né a administrar a sua impaciência a paciência é administrar a própria impaciência então vamos lá seis mais uma peguei mais um sexto exemplo que Santo Agostinho colocou formulai pôs de voz para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna então nós chamamos aqui isso de um bom combate né que é conhecer os nossos limites estudar nossas fragilidades dificuldades e desenvolver resistência Kardec no capítulo 17 ele fala do homem de bem Kardec fala assim olha que o homem de bem ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las todos os seus esforços são empregados para que amanhã ele possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera então é aquela antiga batalha do homem velho com o homem novo é quando você para é o bom combate qual é a maior luta que nós vamos travar é com a gente mesmo quando não se é aquilo que se gostaria de ser não é o fato de se ler de se ouvir de se fazer a compreensão racional que se fez a conquista de nenhuma das virtudes é mais importante do que a ignorância sem dúvida nenhuma mas é um conhecimento esse conhecimento necessita vir para o coração a gente precisa sensibilizar esse coração e esse conhecimento junto com esse coração ele vai ser traduzido através das mãos através da vida do corpo esse é o combate puxa eu sei que eu tenho que fazer assim mas na hora não consegui e a gente chega de noite e fala puxa ainda não foi dessa vez ou então alguém fala assim puxa você perdeu a paciência ninguém perde aquilo que não tem ninguém perde o que tem quando as conquistas são feitas não se perde nada elas são eternas é porque aquilo não tinha sido conquistado a gente não está conquistando ainda está elaborando a possibilidade de vir a ser então é uma dor muito grande não ser ainda aquilo que gostaria de ser mas nós já temos o ideal do deve vir a ser que nós seremos um dia mas esse processo de transição de simples ignorante a perfeição não se sobe numa passada são muitas encarnações é moroso o processo da construção da alma da perfeição nós somos nós somos uns rascunhos nós somos autores da obra que somos nós mesmos por isso a obrigação e como é imperioso nós tirarmos durante o dia alguns minutos de meditação e falarmos assim isso que eu fiz essa forma de eu proceder essa minha postura está de acordo com o que eu pretendo vir a ser está de acordo com o padrão que eu escolhi que é o padrão do Cristo não não está então eu tenho que reeducar eu vou ter que aprender a calar eu vou ter que aprender a vencer as manifestações grosseiras agressivas espetaculosas concentrar e focar naquilo que eu desejo como crescimento também não adianta falar olha na próxima encarnação já que você falou que é eterno na próxima encarnação a gente desencarna e pensa o que vai fazer não não vale não vale porque nós temos a oportunidade de modificar nessa própria vida nesse próprio momento nós não temos que esperar morrer para na erraticidade elaborar uma nova vida a gente pode falar assim hoje de noite a gente pode combinar isso hoje de noite antes de dormir a gente passa em revista a nossa consciência os nossos atos depois a gente faz uma prece e pede a Jesus que nos fortaleça nas nossas boas decisões nos ajude a gente vencer aquelas imperfeições que nós já reconhecemos resistir aquelas projeções negativas que nada mais é do que as tentações são as projeções que não existem dentro da gente resistir e aí a gente morre 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 mas de manhã a gente acorda de novo tá a gente morre hoje à noite amanhã de manhã a gente renasce reencarnar com um novo sol maravilhoso brilhando com novas disposições reentemperado para a vida com novas propostas não mais viver por viver para contar anos novas propostas então é o convite que Santo Agostinho fala a cada dia que se dorme é uma morte é um aprendizado de recomeçar o dia seguinte e vamos aprender a agradecer a Deus pela misericórdia divina de nos ofertar um novo dia na carne para não termos que recomeçar tudo de novo sempre a oportunidade de um novo dia de fazer diferente de fazer melhor do que já conseguíamos antes fazer que não tenhamos mais a má vontade e sim a boa vontade de fazer com o padrão de Jesus e agradecer a Deus pela misericórdia da reencarnação dessa vida que nos coloca a doutrina espírita como proposta sinalizadora de uma vida plena que esses bons espíritos que essa plena espiritual dessa casa continue nos conduzindo hoje e sempre nos renovando a cada dia com propostas do próprio Cristo que Jesus então abençoe a todos nós graças a Deus agradecemos a Maristela o material que ela nos deixa para reflexão que possamos estar com ela outras vezes de um e e O que é isso?